Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar algumas frases pra você, começar a chamar a atenção da gata, começar ou iniciar uma conversa com ela e também gerar um pouquinho de curiosidade, de mistério. Então, se você quer saber que frases é essa, assista aqui o vídeo até o final, que hoje eu vou te dar muitas dicas. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou co-especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E como eu falei pra vocês, a gente vai falar frases, tá? Eu separei seis frases aqui. O que que essas seis frases vai acontecer se você usar elas? Lembrando que eu vou dar dicas, vou falar a frase, você não precisa usar exatamente como eu tô falando e que também você precisa saber a hora certa de usar, como usar, dependendo da conversa, se você vai iniciar uma conversa, se você vai usar só pra despertar curiosidade. Então, vou te dar a dica, depois você vai saber a hora certa de usar, tá? Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações porque aqui tem vídeo novo todos os dias e também segue a gente nas redes sociais que lá também tem dicas diárias, tá? Se você acabou de chegar aqui embaixo na descrição do vídeo que tem todos os links do atendimento do coach personalizado, tem ebook, tem mentoria e tem grupo do WhatsApp, ok? Então, vamos falar aqui a primeira frase. Essa primeira frase aqui vai ser pra você, talvez, iniciar uma conversa e ao mesmo tempo despertar curiosidade nela, tá? Você pode virar pra ele e falar assim, ei, fulana, né? Você pode escolher se pode falar ei ou fulana, do jeito que você chama ela pra essa pessoa. Você vai virar pra ele e vai falar o seguinte, você não vai acreditar no que que eu vou te falar agora ou no que que eu vou te dizer agora. Essa mulher vai pensar assim, ela vai te responder na mesma hora porque tem uma coisa que mulher não gosta. Todas essas aqui que eu vou te deixar de falar hoje, provavelmente ela vai te dar esse tom de mistério, né? De curiosidade que dá pra você usar também pra fazer isso, tá? Mulher detesta ficar curiosa. Se você começar a falar alguma coisa e não terminar, ou então falar Ah, eu só vou te falar pessoalmente, você não tem noção do tanto que uma mulher fica maluca, não. Não fala, eu quero saber, né? E quando você virar pra ela e falar, olha, você não vai acreditar no que que eu vou te dizer agora ela já vai pensar, meu Deus, o que que é? E aí vai que tu solta uma brincadeira ou alguma coisa bem leve, ela vai falar assim, nossa, ufa, pensei que ele ia talvez me pedir em namoro ou então, sei lá, me chamar pra fazer alguma coisa e tal. Então também a gente tem que ter cuidado pra não decepcionar. Porque vai que você fala, nossa, não sabe o que que eu vou te falar agora. E aí, ao mesmo tempo, você não falar nada demais e vai falar assim, nossa, né, que decepção. Mas por isso que eu tô falando, tem que saber a hora certinha de utilizar, tá? A segunda frase, você pode virar pra ela e falar assim, você pode até me criticar, mas eu preciso revelar este segredo. Ah, qual o segredo? Mais uma vez aqui você vai estar despertando curiosidade nela, deu pra perceber, né? E aí você pode falar, ah, porque, tipo, ah, você pode até me criticar, mas eu vou revelar esse segredo. Ah, eu gosto de filme de super-herói. Ah, porque eu gosto de cachorro. Ah, porque coisas assim que às vezes não é tão crítico, né? Vai depender também da mulher que você tá conversando aí. Mas assim, pra levar a conversa pra um bom humor, pra uma coisa engraçada. E ao mesmo tempo também, a pessoa falar segredo, opa, peraí, ele vai me contar um segredo que talvez ele nunca contou pra ninguém, né? Você pode até falar, vou te contar um segredo que eu nunca falei nada, nunca contei pra ninguém. Entendeu? Aí ela vai ainda, opa, peraí, um segredo, então eu quero saber, me conta. E aí você conta alguma coisa pra ela, que pode ser em tom de brincadeira, pra que role essa crítica, ela vai falar pra você, não, o que criticar? Você tá doido, eu também gosto, alguma coisa assim do tipo, tá? A terceira frase, você pode virar pra ela e falar assim, olha, pensei muito antes de te falar isso, tá? E aí você fala alguma coisa, ah, porque você tava muito bonita, porque você tava isso, porque você fez assado, porque você mexeu comigo, talvez você quer falar alguma coisa mais tchan pra ela nesse momento, despertar ali um pouquinho, né, de mais tensão sexual entre vocês, mais conexão emocional entre vocês, então você pode falar, olha, eu pensei muito antes de falar isso, e aí, três pontinhos, você encaixa isso na sua frase, tá? A quarta frase que eu separei pra falar é uma que vai também despertar ali um pouco de risada, um bom humor e etc, que você vai virar pra ela e vai falar o seguinte, Acredite se quiser, hoje eu vou, e aí três pontinhos, hoje eu vou pra academia, pronto. Essa daqui é melhor, ó, acredite se quiser, mas hoje eu vou pra academia. Então, acredite se quiser, eu tô indo agora correr lá no parque fulano de tal, bora comigo? Bora começar um projeto fitness, nós dois? Aí você ainda pode brincar, não tô te chamando, não tô falando que você tá acima do peso, não, eu tô precisando de incentivo pra alguém ir comigo, né? Então, é só um exemplo, né? Você pode também falar outra coisa, Acredite se quiser, mas hoje eu vou comer naquele tal restaurante que você me indicou, né? Acredite se quiser, mas hoje eu vou na praia com uma marinha de coco, vamos comigo, pode usar isso também, tá? Então, fica a dica aí pra você também. A próxima frase é mais uma pra você despertar curiosidade. Adivinha aonde eu estou indo? Aí, provavelmente, você pode esperar ela te perguntar aonde que você tá indo, ah, não sei, né? Tentar adivinhar ali e tal. Aí você pode citar a mesma coisa, ó, tô indo na academia, ou então tô indo naquele restaurante que você me indicou, tô indo no teatro, tô indo no cinema, e ao mesmo tempo você pode fazer um convite a ela, tá? E por último, a última dica que eu vou falar aqui pra você, que pode ser, tá? Que role o início de uma conversa e, ao mesmo tempo, vai gerar ali um bom humor, uma risada, alguma coisa, depende do nível já que vocês estão conversando, que vocês já estão nessa vibe ali, de boa, trocando algumas ideias juntas, você pode falar pra ela, trago fofocas, tá? Ah, Raiz, nossa, mas eu falar disso? Olha, mulher adora fofocar. Se fofocar com o homem, então, é a melhor coisa do mundo. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, pra você não ir fofocar com a mulher, e aí você cair na friendzone, né? Ela virar sua amiga, porque, né, a gente geralmente fofoca com os amigos. Mas, às vezes, você pode falar alguma coisa ali sobre você, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa do trabalho, né, que seja ali uma fofoquinha, né, no bom humor, tá? Se funcionar, se encaixar, mas isso vai deixar uma mulher curiosa, ela provavelmente vai querer saber, mulher gosta de saber de fofoca, né? Então, vai rolar ali aquele, ai, me conta, me conta, que fofoca que é que você queria me falar e tudo mais, tá? Lembrando que, além disso, né, tem que existir aquela conexão, aquela... Lembrando que aqui precisa, além disso, né, tá criando aquela tensão sexual entre vocês, pra não cair na friendzone, como eu falo, né? Então, eu acredito que são essas, separe essas seis frases pra você usar e abusar, cuidar pra não usar demais com a mesma pessoa, pra não ficar muito chato o papo de vocês, usa uma vez ou outra, quando você estiver querendo conversar com ela, ou chamar a atenção dela e ela tá um pouquinho distante, já tem uns dias que vocês não se falam, aí você fala, nossa, cara, pensei muito antes de falar isso pra você, ou então, nossa, acredita se quiser, hoje eu vou lá naquele tal lugar, e aí vai iniciando uma conversa, vai chamando a atenção ali, e talvez, quem sabe, você não consegue chamar ela pra sair. Então, use da maneira correta, espero que funcione, já dê a dica, se você usar, funcionar, depois você vem aqui me contar o que que deu, tá? Então, é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa a joia, compartilha, pede pro pessoal se inscrever aqui no canal, porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!